A Paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe, seja bem-vindo a todos vocês que estão comigo aqui assistindo este vídeo da Palavra de Deus, amém? É um prazer falar com todos vocês, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal de oração e Palavra de Deus, amém? E você que é novo por aqui, já deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação do YouTube, amém? E vamos para a Palavra de Deus, eu quero deixar aqui uma meditação da Palavra de Deus para a sua vida, que fica aqui no livro de Salmos 37, e eu quero ler o versículo, aleluia, 5, que diz assim a Palavra de Deus, Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará, louvado seja Deus. Veja o que diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, louvado seja Deus. Quer dizer, Deus faz tudo por você, pela sua casa, pela sua família, e ele é fiel e não volta a sua palavra atrás. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O que é confiar no Senhor? Na hora que você está passando por algo difícil na sua vida, você diz assim, eu vou entregar tudo nas mãos de Deus, eu vou esperar nele, que nem disse o salmista no Salmo 40, eu vou esperar no Senhor com paciência, porque o Senhor vai se inclinar para mim, louvado seja Deus. E Deus está se inclinando para você, meu querido, minha querida, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque na hora certa Deus vai fazer um milagre para você, na sua casa, na sua vida, seja qualquer área da sua vida, o que você está pedindo a Deus, eu não sei, você sabe o que você está pedindo a Deus, Deus sabe mais do que você e eu. Mas confia no Senhor, entrega na mão dele, porque ele é fiel para te dar vitória, e jamais o Senhor vai deixar você passar vergonha, porque Deus é fiel, meu querido, para te dar a tua vitória. Então confia no Senhor, espera nele, porque na hora certa o Senhor vai fazer um milagre na sua casa, louvado seja Deus, amém? Então fique com esta meditação da Palavra de Deus nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã, não sei qual horário você está me assistindo, mas receba esta Palavra, guarde no coração, medite que esta Palavra é de Deus, Pai do Senhor, Deus abençoe.